Ministro, eu gostaria que o senhor detalhasse alguns principais investimentos agora que foram anunciados essa semana para escoar a produção brasileira. Bom, o primeiro lote que já foi acompanhado e observado pelo Tribunal de Contas da União é prever terminais no Porto de Santos e também nos portos do Pará. Esse será o primeiro lote que nós vamos colocar na praça para a licitação. E logo em seguida, nós vamos do bloco 2, que estava previamente já estudado, o 3 e o 4, nós vamos fazer um mix da importância dessas áreas, tendo em vista o país como um todo. Nós sabemos que em Santos e em Paranaguá, nós temos a necessidade de terminais de celulose. O Pará, basicamente, grãos e também carga líquida. Nós vamos priorizar a demanda regional, porque temos demanda e não podemos atender todos de uma só vez. Mas nós vamos, portanto, ver a prioridade das prioridades em cada área e vamos fazer os processos andarem para acontecer, tendo em vista essa perspectiva que temos de melhorar cada vez mais os portos brasileiros para sermos mais competitivos, com menor custo o Brasil e, portanto, mais atraentes. E, ministro, com relação a essas demandas regionais, empresas privadas, no caso Eldorado Celulose, lá em Três Lagoas, vai investir num porto para eles. Como que o Ministério vê também essa possibilidade de descentralizar empresas construindo portos para escoar a própria produção? Bom, isso é fundamental. E a lei já previa que o privado construísse um terminal para escoar a sua produção. Agora, a atração é maior ainda, porque pode escoar a carga de terceiros. Portanto, não é restritivo a carga própria, só a carga própria. É também a carga de terceiros, portanto, vai se tornar mais atrativo. E a celulose naquela região do Mato Grosso do Sul, especialmente Três Lagoas, é realmente hoje uma carga significativa e que, portanto, nós precisamos que os terminais de Santos, de Paranaguá, estejam adequados. Portanto, a nossa pressa em agilizarmos essas licitações para que isso se dê o mais rapidamente possível. Porque, quanto mais rápido, o investimento também chegará mais imediatamente. E é isso que nós buscamos. Investimento imediato para gerar emprego, para gerar renda e a produção mais competitiva. Ministro, desde a lei dos portos, houve uma simplificação dos procedimentos. Agora, o Ministério também está já pensando em editais que possam mobilizar a iniciativa privada para esses portos, facilitando a vida do investidor? Sim, é fundamental isso. A iniciativa privada é um ator importantíssimo nesse processo. Nós temos os terminais públicos, onde nós vamos fazer os arrendamentos de áreas greenfields, que são áreas livres ou áreas ociosas. Isso nos portos públicos, que vamos atrair a iniciativa privada. E o investidor privado também pode, fora do porto público, fazer o seu investimento. Portanto, é este conjunto de ações, tanto licitações nos portos públicos diárias, como prorrogações antecipadas de empreendedores que já estão instalados. Que, à medida que você antecipa o prazo do contrato, ele traz o investimento que se daria lá na frente, no futuro, para agora. Portanto, isso é importante para o governo, é fazermos investimento. E os TUPs, que são os terminais de uso privado, que já autorizamos 43. E que muitos deles já estão construídos em diversos pontos do país. E agora temos mais 63 buscando informações e querendo fazer investimentos. Portanto, eu estou falando de um total de mais de 100 portos privados, ou melhor, terminais privados, espalhados por toda a orla atlântica brasileira, que somam mais de 7 mil quilômetros. Ministro, já tem a data para a publicação do edital de licitação para o primeiro bloco, que contempla Santos e Pará? Eu estou com uma pressa imensa. Nós tivemos isso, como a consulta no Tribunal de Contas demandou algum tempo, tendo em vista a análise cuidadosa do Tribunal, nós agora estamos voltando a mobilizar toda a equipe, que não é grande, mas que está trabalhando com muito afinco. E eu espero muito em breve, isso com certeza ocorrerá no segundo semestre. E por que vai ser contemplado primeiro Pará e Santos? Por que essa escolha? Este é um processo que deu entrada no Tribunal de Contas da União em outubro de 2013. Portanto, nós estamos extraindo aquelas áreas que são menos conflituosas e que já estão analisadas pelo Tribunal de Contas da União. Portanto, elas é que serão licitadas inicialmente.